Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros, Sras. e Srs. Secretários de Estado. Hoje é um dia terminante para os Açores, hoje é um dia terminante para o futuro da base das lajes. Perspetiva-se que a qualquer momento seja entregue o relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que apresentará as possibilidades de novos usos da base das lajes. Independentemente do resultado deste relatório, a realidade é que a Teixeira já vive os efeitos da decisão de redução de efetivos militares norte-americanos e aquilo que os Açores e os texerenses pretendem, acima de tudo, saber é o que o Governo da República está a desenvolver no que diz respeito e que potencia efetivamente a revitalização económica da ilha e no que diz respeito às negociações com os Estados Unidos e de forma a que estes assumam as suas responsabilidades. Também o que o Governo da República pretende desenvolver e o que tem desenvolvido no que diz respeito à reconversão e limpeza ambiental de infraestruturas e terrenos construídos e ocupados pelos Estados Unidos da América que se encontram contaminados, bem como a eliminação dos constrangimentos de utilização civil do aeroporto das lajes, permitindo o desenvolvimento efetivo do turismo na ilha e a criação de um conjunto de incentivos e benefícios que permitam a atração de novos investimentos. E portanto, gostaria de questionar o Sr. Ministro sobre qual a estratégia do Governo da República para solucionar esta problemática da revitalização económica da Ilha de Cheira e também mediante o resultado do relatório se perspectiva a negociação de alterações do acordo de cooperação e de defesa com os Estados Unidos da América. Muito obrigada.